Aê, aê, rã, roube o destaque na voz Vê se tá bom de açúcar, neném É o abalo, daquele jeito E o Fernando, tuto bugue lá de problema Maras posições loucona que elas gostam de fazer Cada bota daqui eu dava, ela pedia pra eu bater Mudei a posição e o bagulho ficou nojento Com a delicinha desse, eu nem gosto de perder tempo, vai Se ficar de quatro é quatro horas de pautento Se ficar de quatro é quatro horas de pautento E se eu não tira de dentro, de baixo pra cima cê tira de dentro Se ficar de quatro tá ligado, né? Se ficar de quatro é quatro horas de pautento Se ficar de quatro é quatro horas de pautento Não tem jeito, bagulho doide, é sleno beat, só rote o nome Acessem agora no Youtube, Bidinho Augusto e DJ Diago de Paratybe Várias posições louconas que elas gostam de fazer, cada bota daqui eu dava e eu pedia pra eu bater Mudei a posição e o bagulho ficou nojento, com a delicinha desse eu nem gosto de perder tempo Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Em cima pra baixo cê tira de dentro, de baixo pra cima cê tira de dentro Se ficar de 4 tá ligado né Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Tá pula dentro, não tiro de dentro, tá pula dentro Tchau Tchau